E próximo, aí vocês estão vendo exatamente a passarela ali ao fundo, o Polo Shopping. A pessoa entrou em alta velocidade, saindo da Filtros Ban, no sentido Rua dos Indaiás. E ele tentou ultrapassar o veículo, acabou batendo num e acabou batendo no outro. Três veículos. E o que acabou acontecendo? Ele acabou, aí, primeiramente, ele tentou fugir. A guarda chegou, deteve e levou ele para o carro. Daqui a pouco, ele fugiu de novo. Foi disfarçando com o celular e saiu, tentando fugir. A guarda aí teve que fazer o quê? A guarda teve que exatamente algemá-lo e acabou fazendo aí essa situação. Infelizmente, acabou acontecendo isso. Ele foi preso em flagrante, né? Aí, por embriaguez ao volante. Foi estipulado aí o valor de R$ 2 mil, R$ 2 mil, que eu não sei se foi pago, mas, de qualquer forma, acabou exatamente sendo autuado em flagrante. Ainda bem que ninguém ficou machucado. Ainda bem que ninguém ficou machucado. Pelo amor de Deus. Mas, está vendo? Como bebida e volante não combinam. Ainda foi logo pela manhã, o pessoal estava indo trabalhar. E ele estava aí, quer beber, quer fazer, só não dirige. Né? Pede para alguém levar. Bom, você participou pelo YouTube. Quem ganhou vem lá do bairro Lauro Bueno. É o Jardim Bairro Lauro Bueno. É o nome de um prefeito aqui de Indatuba. Foi Lauro Bueno de Camargo. E quem ganhou foi a Ana Maria de Almeida Silva dos Reis. Ana Maria de Almeida Silva dos Reis. Bairro Lauro Bueno de Camargo. Bairro Lauro Bueno. Acompanho pelo YouTube. Parabéns, Ana Maria. E fica tranquilo que o pessoal, o pessoal da produção vai entrar em contato com você para você passar os seus dados ou de quem for retirar o pacote de um dos produtos da croissant a partir de amanhã. Está certo? Valido. E se você não ganhou, continue insistindo. Porque uma hora você vai ganhar. Faça como a Ana Maria de Almeida Silva dos Reis. Desculpa. Ana Maria de Almeida Silva dos Reis. Nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para vocês. Até logo mais quatro horas com o Plantão com o Rubinho Queiroz. A equipe fica com Deus e eu fui.